Nesse vídeo, você vai aprender a remover o fundo de uma imagem para, em seguida, acrescentar outro plano de fundo. Decida qual imagem vai utilizar para remover o fundo. Aqui, vou utilizar essa imagem gratuita do criador MP Loscar, que está no site Pixabay. Abra o site remove.bg e faça o envio da imagem. O site vai processar a imagem e fará a retirada completa ou quase completa do fundo da imagem. Se você quiser corrigir alguns detalhes, clique em editar para ter acesso aos ajustes e correções. Após finalizar os ajustes, clique em Download e em Baixar imagem para fazer o download. Para acrescentar uma nova imagem de fundo, vou utilizar o Canva para produzir uma miniatura para o YouTube. Mas você poderá utilizar o editor de sua preferência de acordo com o seu projeto. No Canva, basta digitar Miniatura e, em seguida, clicar em Miniatura do YouTube. Escolha o modelo ou crie uma miniatura do zero a partir de um design em branco. Clique em Personalizar este modelo. Agora, envie a imagem e vá editando de acordo com a sua preferência. Após finalizar a edição, clique em Compartilhar. Baixar. Escolha o formato do arquivo. E clique em Baixar. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, faça sua inscrição e ative o sininho. Muito obrigado.